Para ter um coração agradecido, é preciso viver enraizado em Cristo. Isso nos ensina o livro de Colossenses. A gratidão nos torna felizes, torna a vida leve. Você quer ter uma alma forte? Pronto, seja agradecido. Agradeça pelo dia, pela noite, agradeça pela comida, pela cama quentinha, agradeça pelo abraço, pelo sorriso, agradeça pela vida que nasce, agradeça pela vida que vai morar no céu. A gratidão é uma grande arma para vencer o mal. Encha o mundo de gratidão e o bem, ele vencerá na sua vida.